Música Fala Nerdzinho, aqui é o Kami com mais um vídeo de The Isle Onde o nosso bom e velho português, a ilha Galerinha, a gente tá voltando aqui aos nossos vídeos de The Isle E hoje com a super novidade Todo o crescimento do Giganotosaurus no modo survival Galerinha, esse é o Giganotosaurus BB A gente pegou, tá no modo development e desenvolvimento E ele é muito legal, muito bonitinho O que dá pra perceber que o dinossauro não olha mais pra frente Quando você coloca a câmera, né, diferente pra ele Ele anda muito pouco, esse Gigan bebezinho Ele morde No primeiro botão esquerdo do mouse Vamos ver se ele tem algum som Todos os botões, o 1, o 2, o 3, o 4 e o F Dão o mesmo som Como se fosse um piado, alguma coisa assim De um passarinho Vamos ver como é que ele come Esse aqui é ele correndo Ele se abaixa Ele deita Os movimentos são iguais Iguais os do Giganotosaurus adulto Mas ele é um modelo exclusivo de bebê Inclusive por enquanto Quando ele come ainda está com O som do Gigan adulto Ele é muito devagar Ou seja, galerinha Quando você pegar o Giganotosaurus bebezinho Você vai ter que sempre ficar perto da carcaça E sempre ficar perto dos seus pais Vamos dar uma olhada agora no Giga Sub-adulto E depois o modelo novo do Giga Adulto Então galerinha A gente voltou aqui com o Giga Sub-adulto Está muito legal o modelo Porém Eu ainda não estou gostando muito do Dinossauro não ficar mais com a cabeça Para frente Quando a gente direciona a câmera A sua frente A câmera não vai mais do que isso Ou seja, come um pouco do rabo dele E fica bem próximo do rosto Uma coisa muito legal Além dos movimentos do Giga Sub-adulto É essa nova água que o Donde está implementando O som está bem melhor E também A parte gráfica O dinossauro se mexendo dentro da água E tem física Ou seja A água se move De acordo com o que o dinossauro interage Vamos ver a animação de beber água Eu acho que não mudou nada Não, não houve mudança Também As animações de agachar São as mesmas Morder Vamos ver os sons Número 1 É diferente É um rugido um pouco menos grave Número 2 Número 2 é amizade Número 1 é localização Número 3 é ameaça Também Um pouco menos grave Um pouco menos forte Do que o adulto Número 4 É pedido de ajuda Muito legal esse pedido de ajuda E o F É fazer grupo Animação de deitar E a gente vai Também dar uma olhadinha Na animação de comer Ele não é Ele é rápido Bem mais rápido do que o bebezinho Mas não é tão rápido Quanto O adulto Galerinha A animação de comer É acredito eu que seja Igual do adulto Igual do adulto E também O som está Igual O do Giganotossauro Adulto Deve ter muito blind Eu não sei se o dono de mexer nisso Ou seja Ele dá Muito Mas muito Sangramento Vamos lá para o adulto Que é o que a gente está esperando Para poder finalizar esse vídeo E para finalizar Nerdzinhos Aqui O grande O melhor modelo De Giganotossauro Caroline Já feito No The Isle Ficou muito Muito Top Pequenas mudanças Principalmente na parte do rosto Mas fizeram com que O Giganotossauro Ficasse mais Amedrontador Vamos ver se mudou Alguma coisa O agachamento Está igual A animação também De deitar A mesma coisa Eu acho que o dono de não mudou nada Em relação As animações O andar Também Mesma coisa A velocidade dele correr Também Ele está girando melhor Isso com certeza Ele está girando melhor O Giga Ele tem um giro Agora Ele tem um giro Continua um giro Muito ruim Quando você tira o trote Mas quando você coloca o trote Ele está girando bem melhor E quando você corre também Ele está girando bem Fechadinho A mordida A mordida Não mudou nada E vamos Para os sons Número 1 Localização A mesma animação Não mudou nada Número 2 Amizade Número 3 Ameaça Número 4 Pedido de ajuda Muito legal Adoro esse número 4 E o F Grupo É isso aí galerinha Já chegou no The Isle Está no modo Development Desenvolvimento O novo Giga Novo modelo do Giga Para todos vocês Se vocês querem mais Vídeos de The Isle Séries E as novidades Sobre jogos de dinossauros e animais Se inscrevam no canal Da Família Nerd Valeu galera Forte abraço Até a próxima Fui Tchau